E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 Hall Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, duas butterflies, duas carambites, duas M9, duas esqueletons e duas talons, totalizando mais de R$ 77 mil em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom sonho no csgo.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Daqui a pouco eu já vou mostrar pra vocês essa daqui, a braba. Comprei ontem. Depois da live, comprei essa AK-47 case hardware de minimalware com um Flamable Foil, um Crown Foil e dois Navi Foil 16, MLG 16. O nome dela é 25 salários mínimos. Mas não fui eu que coloquei o nome, já tava. Daqui a pouco eu vou mostrar essa daqui pra vocês. Aí qual que foi a parada? Mas basicamente, depositei no csgo.net pra fazer um conteúdo ganhando skins pra vocês. Aí eu fiz uma batalha de 10 caixas e zinaife contra um bote. E esse daqui foi o resultado, ó. Em busca do Profit, eu contra o bote Alberto. Bote Alberto ganhou uma Navaja, mas mamastes, porque eu ganhei uma Paracord. Sendo assim, eu ganhei pra vocês uma faca e uma luva. Ah, Sal, você ganhou duas facas. Não, eu troquei. Eu troquei por uma faca e uma luva. Então em breve vou estar sorteando pra vocês aí essa luva de motociclismo, boom, com essa faca Floresta Boreal. Essa Survival Boreal Forest. Aí depois eu comecei a focar em pegar alguns itens pra sortear pra vocês. Aí peguei vários itens pra fazer sorteio pra vocês. Inclusive, ó, R$28 essa R$12, essa MAC aqui de R$6. Aí teve uns mais caros, R$40 essa R$12 aqui. R$7, duas AKs dessas. Tudo pra fazer sorteio pra vocês, sabe? Aí pegamos essa M4, pegamos essa CZ de R$140, caríssima. Duas P250, essa AK de R$140 também. Essa MAC 10, essa M4, essa outra AK. Aí pegamos essa P250, essa Desert e essa USP Trader. Então todas essas skins aqui serão de vocês, seja da lojinha, seja de sorteio. E aí, guys, sobrou uma grana. E eu fiz isso. Olha quanto que eu tinha de saldo. R$243. Eu dei um tiro de R$27. R$243 mais R$27, R$270. Certo? Certo. R$270. R$270 virou... Na verdade, R$170 virou não, né? Foi um tiro. Um tiro de R$27. Eu tinha 10 tiros de R$27 pra zerar meu saldo. Um tiro de R$27 na M4A4 Eye of Horus. R$27 virou R$1.050. Essa M4 que eu já tive uma anteriormente. Há um tempo atrás eu tinha uma dessa. Eu tive que trocar ela. Eu não invendi. Eu fiz trade nela pra pegar uma das facas do sorteio mensal. Que eu tava sem grana pra comprar uma das facas do sorteio mensal. Aí eu falei, pô, vou ter que conseguir essa faca de algum jeito. Peguei essa minha M4, troquei pela faca. Tranquilo, segue o baile. Aí agora eu fui atrás dela de novo. Consegui. A gente ganhou ela, só que no momento ela não tá disponível. Eu solicitei, ela não veio. No momento ela não tá disponível. Posso pegar qualquer uma dessas skins. Mas eu vou esperar um pouco pra ver se eu consigo pegar ela. Se não der pra pegar ela, eu pego uma dessas outras que são muito top também. Todas são muito... Ela vira a Factory New. Tá aqui, ó. FN. Provavelmente vai dar pra gente pegar a SM4. Como eu solicitei, o vendedor não mandou. Ele deve tá com um cooldown pra poder vender de novo ela. E aí eu vou abrir aqui o CS. Eu quero mostrar pra vocês como é a SM4 dentro do jogo. E eu quero mostrar pra vocês também minha nova aquisição. Mas eu comprei essa AK-47 aquecimento de ar com crown foil, com inflamável. Comprei ela do Hi-Car, do Mil Grau. A Hi-Car tava vendendo, mandou mensagem. Fechamos um valor legal. Comprei. R$ 852,00. Esse inflamável. R$ 187,00. Então só aqui já temos R$ 1.226,00 em adesivo. E aí vai pro mais caro, que é o crown foil. R$ 4.000,00. Nós temos na AK aplicada em adesivo mais de R$ 5.000,00. Só que o mais legal dessa AK não são nem os adesivos. Vocês vão entender. Vou abrir agora aqui o CS pra vocês verem. Olha que AK maravilhosa. Ela tem dourado. Ela tem azul. Cinza. Ela não tem cinza. Tem um pouquinho de cinza. Quanto que você pagou nela? Mano, eu fiz um trato com o Hi-Car. Ele me passou ela pelo preço que ele pagou. Com uma condição. Se quando eu for vender ela, ele estiver querendo comprar, eu vendo pelo mesmo preço. E saiu barato, tá? R$ 2.500,00. Foi de graça essa AK, irmão. O Hi-Car, ele falou que tá construindo a casa dele. Aí vocês lembram que ele tinha muito skin no CS, né? Ele ganhou muita coisa no CS GONET. Ele ganhou Gangneer. Ele ganhou... Inclusive a Gangneer dele. Eu comprei a Gangneer dele. Ele ganhou muita skin. Muita skin. Só que ele tá construindo a casa dele. Ele tá vendendo as skins dele pra construir a casa. Justo. Prioridades, né? Prioridades. E aí ele tá vendendo as skins pra construir a casa. E aí ele falou... Pô, Saulinho. Depois que eu terminar de construir a minha casa, eu vou voltar pesado nas skins. Eu falei... É isso aí, irmão. Skin você compra outra depois. Vocês querem ver ela dentro do jogo? Mas antes, só deixa eu mostrar a M4 que ganhamos. Eu gosto muito dessa M4. E ganhamos ela com 27 dólares, irmão. CSGO.net cupom sonho, né, papito? Só que essa M4 é aquele negócio. A liquidez... Como já foi assunto aqui na live. Há algumas lives atrás. E hoje, novamente. A liquidez dessa M4 é fraca. Ela não tem uma liquidez muito boa. Tipo, ah, Saulinho. Se você anunciar ela na Dash e vende rápido. Se eu colocar um preço muito bom, vende. Agora, se eu colocar o preço dela padrão, vai ficar aí um tempo. Até ser vendida. Vamos ver no buff. Eu peguei no CSGO.net ela por 1.050 dólares. Ela, no CSGO.net, 1.050 dólares. Na Steam, ela tá 7 mil reais. Eye of Horus Factory New. 4.300 reais. Mais ou menos 875 dólares. Tá aqui, ó. 274 dólares. 20 dólares. Porque o cupom sonho dá 35%. 27 dólares no CSGO.net é equivalente a 20 dólares de verdade. Então 20 dólares virou essa M4 de... Lá vai, Pedra. 3, 2... 1. Pega. Ué. Ah! Que AK47 maravilhosa, irmão. E o legal dessa skin é que ela tem bastante dourado e bastante azul. Então ela fica meio que... Combina com os adesivos na temática dourado, amarelo, puxado pro dourado. Porque a AK tem suas partes douradas também. Então além dela ter o azul dela, ela tem o dourado que combina com os adesivos. Então ficou foda. Esse... Eu acho que essa AK aqui, ela tá mais pra aquele pattern. Não é Blue Jam. É aquele pattern da chama, né? Que o azul parece que é chama na skin. E tem vários azuis pela skin. Simulando aquela chama azul. É, a famosa Blaze Jam. Só que Blaze Jam é meio que um pattern que a galera meio que colocou um nome. Sabe aquele inventário que você olha e pra você ver o que que tem de peculiar você tem que ir vendo os crafts? Tipo, o cara vê essa azul laminado. Ah, mas é uma azul laminado qualquer. Aí o cara vai e abre a azul laminado. Pow! Caralho! Ah, temos algo. Aí o cara vai ver uma Glock Blue Fisher. Fissura azul. Ah, normal. Aí ele abre. Pow! Titan Olo Aí o cara vai Pô, tem aí uma P200 P2000 Dignitas 14 com Titan 14 Ambos holográficos Um adesivo, eu acho que é Alguma coisa alado Esse adesivo aqui custa uma barbaridade Aí o cara vê Pô, uma Hot Rod 4 aí by power Pô, uma K47 aqui, que legal Pum, tome Aí não sei o que, não sei o que lá Esse daqui foi presente do inscrito Tome, ah mano, esse daqui foi presente Do Gui, o Gui há muito tempo Atrás presenteou a gente com essa K47 Também, linda Maravilhosa, o inventário tá Tá ficando não, já tá muito Foda, uma Alp Com i by power no scope Aí tem a Alp Boom também Cadê minha Alp Boom? Tem a Alp Boom Com Titan no scope Um Vox logo embaixo E tem faca pra caralho Que nem é minha Tem três Survival Fade Duas pra sortear Pra De sorteio diário E uma Pro subs Aí dá lá Tem duas HAL Uma de vocês Sorteio mensal de janeiro Pra quem depositar no CSGO.net Usando com o Ponsonho Tem duas Alp Dragon Lore Uma pra sortear pra vocês Em fevereiro E uma minha CSGO.net Com o Ponsonho 35% de bônus Seu depósito É nóis E uma Tchau E aí Tchau 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 Tchau